Olé, 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 bem-vindo a mais umas Minis de Bem-Estar. Espero que estejas a aproveitar o fim de semana, esteja tudo a correr da melhor forma e que estejas aí ótimo e entusiasmado com aquilo que eu vou dizer, ok? Então espero que tenhas estado a seguir isto tudo. Espero que tu tenhas estado no nosso webinar na quinta-feira, se não, manda mensagem a pedir para ver se ainda consegues ter acesso a toda a informação ou então vai ao teu e-mail que se já estás registrado no desafiovidasaudável.pt e vais ter lá toda essa informação, está bem? Se ainda não te registraste no desafiovidasaudável.pt vai lá, registra-te e vais receber dicas incríveis para te ajudar a melhorar a alimentação. Agora, hoje vou-te falar sobre hidratos de carbono. Então, uma coisa muito simples e é, para mim é muito simples e quer dividir aqui entre hidratos de carbono simples e complexos. A maior parte dos hidratos de carbono que nós ingerimos na nossa dieta normal porque estão mais fácil acesso, talvez sejam mais económicos que são mais rápidos de preparar ou talvez não também mas que foram tradicionalmente mais usados na nossa alimentação que é o pão, a batata, o arroz, a massa, são coisas fáceis de preparar e que estão disponíveis de forma muito rápida na nossa alimentação e se quer que talvez sejam mais económicos, eu não sei. E isso são tudo hidratos de carbono simples que nós não precisamos assim tanto deles. Nós podemos transferir isso tudo para hidratos de carbono complexos e existe uma lista bastante alargada de legumes e frutas que tu podes usar mas principalmente legumes porque tem um índice glicêmico bastante baixo e o nível também de quantidade de hidratos de carbono por 100 gramas é mais baixo. Ok? Então pode ser uma diferença entre 100 gramas de batatas vão ter 30 gramas de hidratos de carbono ou 20 gramas de hidratos de carbono aliás e quando tu vais ingerir se calhar 100 gramas de alfaces vais ter 2 gramas de hidratos de carbono. Então esta diferença grande vai ajudar-te a ti a teres melhores resultados a teres uma dieta muito mais rica em vitaminas, minerais e outros nutrientes importantes no teu corpo e vão reduzir drasticamente a quantidade de hidratos de carbono e tu vais sentir-te muito melhor. Ok? Espero que tenhas gostado desta dica e vemos-nos na próxima segunda-feira no próximo live Conversas de Bem-Estar às 21 horas. Boa fim de semana!